E vale lembrar que desde 2012, os trabalhadores que moram em cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública podem sacar até R$ 6.220 do saldo do FGTS. Pode obter o benefício quem não fez retiradas no fundo nos últimos 12 meses. Para fazer o saque, o trabalhador deve apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, carteira de trabalho ou outro documento que facilite a localização das contas vinculadas do FGTS, como o cartão de cidadão ou o cartão de inscrição no PIS-PASEP.